Mas o pessoal do pessoal tem um bocado de gente sem vergonha, eu logo disse, tem um bocado de gente sem vergonha, que ainda diz assim, o Gioi Valentim vai se candidatar no Maranguá para deputado, eu digo, mas será possível que o pessoal do Maranguá tenha vergonha, não tenha vergonha para votar nesse homem? Porque não acho que acontece esse homem, mas...